Beleza pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LCC01. Galera, a gente tá com essa tramontina aqui ó, 43, ó, 43cc, ó, 42.7, 1.7 HP, tá? O cilindro dela é 40 cilindradas. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui ó, o cliente disse que essa máquina tava parada, a gente parou, disse que parou ela porque ela deu um problema, né? A máquina pega ó, vou acelerar aqui um pouquinho, vou acelerar um pouquinho aqui pessoal, passar uma dicasinha pra vocês aqui ó, né? Porque as vezes as pessoas criticam, ah não tá ensinando mais nada, bora lá. E bota a mão, a gente bota a mão galera, quando acelera aqui não tem pressão nenhuma. O que a gente vai fazer aqui agora ó, vou já mostrar pra vocês onde é que tá esse problema. E como é que dá pra resolver ó, vou tirar essa carenagem aqui, e vou tirar aqui o escapamento. É já que eu mostro pra vocês aqui ó, galera ó, a gente já tirou aqui o escapamento, soltou ele aqui ó, tá quente ainda. O que a gente vai fazer ó, lá dentro não tá fuso, tá escuro. A gente vai ligar ela aqui agora pra ver se ela vai tá disparando 100% aí. Bora lá. Ó galera, o defeitinho tá aqui ó, tá entupido. Como resolver Luiz? E agora? O que a gente vai ter que fazer? Vai procurar aqui aonde é que tá o entupimento nesse escapamento aqui ó. Tá, geralmente eu gosto de bater ele no chão, assim ó, esquentar ele, queimar, tá? Pra ver se ele vai desentupir. Beleza? Eu vou já ver como é que eu faço aqui, já mostro pra vocês. Galera ó, deixa eu tirar aqui. O que que a gente vai fazer aqui agora? Ele tá entupido por dentro. O que que a gente vai fazer? Eu vou furar ele aqui ó. Porque aqui ele tem tipo uma divisória, tá? Pra poder rasgar essa divisória aqui, pra passar direto pra cá, que ele tá entupido nessa parte aqui. Beleza? Aí eu vou colocar aqui ó, vou bater com o martelo aqui em cima pra rasgar. Olha aí galera ó, ó como é que fica lá dentro lá. Tá? A gente já fura ele, porque ele tem umas divisórias aqui que eu acho melhor fazer isso aqui de queimar, tá pessoal? Agora a gente vai montar ela aqui no lugar. Ó. A gente vai montar ela aqui. Já mostro pra vocês ela montar de novo bem direitinho. Bom pessoal, o escapamento aqui já tá montado. Bora lá, deixa eu fechar aqui. Mostrar pra vocês como é que funciona. Pronto, tá tudo bacaninha. Agora a gente vai fazer o que? Só fazer a regulagem aqui do escapamento. Entregar pro cliente. Certo? Às vezes o cara vai lá no escapamento. Bate, 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 bate no escapamento. E não era. O problema era o escapamento. Beleza? Não mudou som, não mudou nada. Certo? Ah, eu vou queimar. Você queima, às vezes, não sai 100%. Aí você perde muito tempo fazendo um procedimento que não dá fé. Beleza? Então, ó. Pra montar 43, com escapamento estupido aí, ó. Uma formazinha fácil. De você vir pra queimar. Maravilhazinha 100%, ó. Tramontina. É a CR43 MTB, ó. Tramontina. Maravilhazinha, maquinazinha boa, tá, pessoal? Quem tiver na dúvida também pode comprar. Bacaninha aqui. Reforçado. Quando reforçado, a única coisa que eu não indico muito é o guidão. O guidão não é 100% mais ser detalhe. Beleza? Valeu, pessoal. Até os próximos vídeos aí, ó. Foi. Sua máquina tá sem força, não quer disparar. Você vê o roncado dela abaixo. Escapamento. Vem mexer no carburador sem você tirar o escapamento pro meio não, tá? Beleza?